A notícia agora é sobre um grave acidente próximo à cidade de Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce. Um casal de idosos ficou gravemente ferido nessa ocorrência e ele está no Hospital Municipal de Governador Valadares. As vítimas viajavam em um carro. O repórter Miguel Brás está ao vivo com outros detalhes desse acidente. Miguel, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. De acordo com a Polícia Militar, este acidente ocorreu na MGC 381, próximo ao distrito de Macedônia. Foi uma batida entre um carro e um caminhão. Conforme a PM, quando a equipe chegou ao local, a idosa de 77 anos já havia sido socorrida. Já o condutor de 80 estava preso às ferragens. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados e retiraram o idoso do veículo. Ele sofreu fratura no fêmur e no braço esquerdo. Por causa da gravidade dos ferimentos, o casal foi transferido para o Hospital de Governador Valadares. O caminhão era conduzido por um homem de 32 anos. Ele não ficou ferido. Ele contou para a Polícia Militar que seguia sentido ao distrito quando foi surpreendido pelo carro de passeio que invadiu a contramão. Com o impacto da violência, os veículos ficaram bastante danificados, principalmente o carro de passeio que ficou destruído. Já a frente do veículo maior, do caminhão, ficou bastante danificada. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local. Segundo o boletim de ocorrência, por causa do estado de saúde do idoso, não foi possível recolher a versão dele acerca do acidente. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.